Música Ela desce, ela sobe, cheia de mar Ela desce, ela sobe, é abusada Ela desce, ela sobe, cheia de mar Ela desce, ela sobe, é abusada Ela desce, ela sobe, cheia de mar Ela desce, ela sobe, cheia de mar Ela desce, ela sobe, é abusada Ela desce, ela sobe, cheia de mar Ela desce, ela sobe, é abusada Ela domina, sensualiza, ela dança com emoção Nela eu viajo, é o meu desejo O que ela faz, mano, chimor Ela desce, ela sobe, cheia de mar 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 Ela desce, ela sobe, é abusada Ela desce, ela sobe, cheia de mar Ela desce, ela sobe, cheia de mar